De acordo com o China Daily e o People's Daily, 1.255 voos com partida ou chegada nos aeroportos da capital chinesa foram suspensos, o equivalente a 70% dos planejados originalmente. Autoridades pediram aos moradores de Pequim para que evitem viagens não essenciais e ordenaram o fechamento de escolas do ensino fundamental e secundárias. De acordo com a prefeitura, 31 novas infecções da covid-19 foram registradas na capital nas últimas 24 horas, número que se manteve estável pelo quarto dia consecutivo. Até então, nenhum caso do novo coronavírus havia sido detectado em Pequim em dois meses e as pedidas de contenção tinham sido quase todas retiradas, mas o medo de uma segunda onda epidêmica levou à ação das autoridades.